Hoje vamos entrevistar a missionária Josineide Darampo, se é que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Tudo bem, missionária Josineide? Paz e graça. Paz, tudo bem, pastor. Como é o seu nome de solteira? Meu nome de solteira é Josineide Reis Coelho. Ah, é bem melhor. Josineide Reis Coelho é bem melhor do que, como é que se fala o seu nome atual? Darampo. Darampo. Yes. Quantos anos a senhora está casada com o senhor Darampo? 19 anos de casada. Seja muito bem-vinda. A senhora é membro de que igreja? Aqui na minha ficha diz Church of Scotland, é isso? Yes, atualmente é a igreja Church of Scotland, a igreja oficial do país, que é a igreja presbiteriana, né? Isso, para aqueles que não sabem, a Escócia é o berço do presbiterianismo. Eu sou presbiteriana, tenho várias perguntas para fazer para a senhora. Em que lugar vocês moram lá na Escócia? Nós moramos em Edimburgo, na capital, capital escocesa. Muito bom, muito obrigado pela presença da senhora. Recebemos a missionária Josineide Darren Plum, que trabalha na igreja oficial da Escócia. Fique ligado, nós já estamos no ar. Vamos conhecer um pouquinho melhor a missionária Josineide. A irmã está há cerca de 20 anos lá na Escócia. A senhora foi direto para a Escócia? Não, eu cheguei primeiro em Londres, na Inglaterra. Foi para a Inglaterra primeiro. Sim. Porque, primeiro, a senhora é de berço evangélico? Sim. Qual é a sua igreja de origem? Batista. Batista de onde? Do Brasil, né? Batista Renovada. Ah, Renovada. Sim. Não há tradicional. Não, é CBN. E a senhora já foi como missionária pelos Batistas, fala? Não, eu fui enviada pela Missão Horizontes. A senhora trabalhou na Missão Horizontes. Sim, sim, estudei aqui. Ah, com o ósculo santo, com o pastor Davi. Sim, Davi Botelho. Foi ele que me levou no aeroporto quando eu estava indo para Londres. Que bonito. A Missão Horizontes é uma das missões... Eles são parceiros nossos aqui, né? Faz tempo que eles não vêm, porque é longe, né? Sul de Minas é brincadeira, né? É Monte Verde, né? A sede da Missão Horizontes. Isso. Mas é muito, muito bom. A senhora fez o curso lá? Fiz o curso transcultural, missiologia transcultural na Horizontes. E teologia eu fiz em Recife. A senhora é da onde? Eu sou de Sergipe, de uma cidade bem pequena, chamada Tobias Varreto. Queria dar um alô para todos que devem estar nos assistindo agora. Em Sergipe? Em Sergipe. Interior do Sergipe, menor estado do Brasil, né? O Sergipe é o menor estado do Brasil. Eu sou o membro honorário da União de Ministros Evangelicos de Sergipe. Ao mês. Sim, conheci. Estive em Lagarto. Sim. É perto da sua cidade? Sim. Meia hora de... Então, conheço lá. É muito legal. É um povo muito bom, muito crente. Tem um projeto de evangelização lá bastante avançado. Então, eu sou fruto de um trabalho missionário, né? De americanos que fundaram a Igreja Batista de Tobias Barreto, casais de americanos. E eles foram parto da CBN, né? Lá de Aracaju. Convenção Batista Nacional. Convenção Batista Nacional, com Gerson Vilas Boa. Acho que ele ainda existe. Ele é político. E... Então, eu sou fruto desse trabalho missionário. Que bem, sua irmã. E aí, a senhora foi para Londres? Sim. E aí, minha história começa com o meu chamado missionário. Primeiro, eu fui estudar no Seminário de Recife. Seminário Teológico Pentecostal de Teologia. E depois, senti um alô também para o pessoal de Recife, que deve estar me assistindo. Pastor Thomas, um seminário canadense. Uma bênção de Deus. E depois de lá, a Missão Horizontes, nós tivemos a segunda conferência missionária. E eu respondi ao chamado com o desafio de Davi Botelho para a Janela 1040. Missionários na África. Era essa a minha visão. Completamente contra missionários na Europa, antes. E assim foi que eu vim para a Missão Horizontes e me preparei. E a visão era, eu ia passar seis meses na Inglaterra aprendendo inglês. Seis meses na França. E depois eu ia trabalhar com uma tribo, Hausa, na Nigéria, na África. E por que isso não aconteceu? Então, eu costumo dizer que esses eram os planos nossos, dos homens. Mas o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. E como eu falei, tinha uma visão completamente contra missionários na Europa. Não acreditava, achava que só iam missionários na Europa, iam para ter uma vida boa e uma vida melhor. Mas Deus me mostrou claramente. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu tive um choque cultural tremendo, porque eu não falava nada de inglês. Então, eu gosto muito de conversar e eu fiquei muda, não podia falar. E no meu terceiro mês aprendendo inglês na Inglaterra, eu fui convidada pelos meus líderes para passar, para ir para uma conferência missionária na Escócia. E eles me levaram lá para o norte, na Escócia, as Highlands. E lá ainda foi pior ainda a minha crise. Eu fui a única brasileira entre galeses, escoceses, ingleses e irlandeses. Eu era a única brasileira. Então, eu me senti só, chorei. E aí eu falei, Senhor, se aqui está sendo tão difícil, imagina como não vai ser lá na África. Mas eu irei para onde o Senhor me chamar, eu irei. E eu senti uma dor, uma solidão tão grande. Eu sentia muito forte a necessidade também de um companheiro, de um marido. Mas eu dizia, Senhor, se o Senhor me quiser solteira para sempre, eu nunca esqueço daquela oração. Enfrenta aqueles rios lindos da Escócia, como os judeus na terra da Babilônia, lembrando do Brasil. Eu chorei e falei, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Se o Senhor me quer solteira para sempre, serei. Porque é de Ti que eu preciso. E eu irei para onde o Senhor quer que eu vá. Três meses depois, eu conheci o homem mais lindo da Escócia. A controvérsia. Que hoje é meu marido. E sem dúvida nenhuma, com toda a bênção da minha missão, nós casamos. E eu acredito que ali Deus me respondeu. A nação que Ele queria, o povo que Ele queria que eu trabalhasse através do meu casamento com o meu marido. Mas eu ainda não estava convencida e ficamos na Inglaterra, casados e fomos para a África juntos, né? E na África nós tivemos um grande choque cultural. Voltamos para a Inglaterra e Deus me carregou pelos cabelos para a Escócia. E aí eu cheguei lá dizendo o que eu vou fazer naquele país de cristãos, dos grandes nomes missionários, como você falou em alguns, como John Knox, David Blinston, Mary Slesson na África, Eric Liddell, Robert Calley, primeira igreja de língua portuguesa. Lá no Rio de Janeiro, o que é que eu vou fazer? Só tem crente na Escócia até eu chegar naquele lugar e ver a realidade daquele país. Hoje temos uma entrevista especial com a missionária Josineide Darlampo. Darlampo é assim que fala? Yes. Qual é o primeiro nome de seu marido? Daren. Daren Darlampo. Ele está no estúdio acompanhado do pessoal que veio com o pastor Marinho. Inclusive ele fez a gentileza de vir vestido a caráter. A gente só vê o príncipe Charles na televisão, o ex-marido da Diana, não sei como é que chama a esposa atual dele lá. Ele usa o kilt, porque eu acho que ele é duque de Eddington, sei lá eu o quê, né? Então, pede para ele ficar de pé, por favor. Daren, could you stand up, please? Aí você, olha, você vai ver agora o traje típico de um escocês. Essa peça de roupa que o pessoal chama de saia, não é saia, chama-se kilt. Sim. E cada clã escocês tem um padrão, o xadrez é diferente para cada clã. Qual que é o clã dele, você sabe? É, o Darlampo, né, que é o clã vermelho, né? Ele não está usando ali o clã dele, que na realidade não é o verdadeiro. O verdadeiro é caríssimo e é lã natural, bem pesada. E seria o clã do Darlampo, é aquela vermelha. Foi como que nós casamos, né? No nosso casamento ele usou a verdadeira do clã dele. Que legal, muito bom. Muito... Como é que ele conheceu você? A gente pode falar com ele? Sim, com tradução. É lógico. Pode. Se quiser, é, mas... Então eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Sim? O microfone está aí, né? Então, ele quer fazer uma pergunta. Ok. Pode sentar, irmão. Pode sentar. Você pode sentar. E se você traduzir errado, eu entendo em inglês, porque eu trabalhei na cultura inglesa. Você não traduzo errado. A pergunta é muito simples. O que foi que mais chamou a atenção do irmão Darlampo na irmã Josineide? Quando ele a conhece? Ok, Darlampo, ele está perguntando o que você viu em mim que você gostou mais quando você me encontrou pela primeira vez. Eu vi Josineide como a mulher mais bonita que eu já vi. Ela tem... Ele... Eu tenho que traduzir? Claro. Eu achei que Josineide é a brasileira mais linda que eu já conheci. Eu vi Deus nela. Ela ama Deus mais do que a mim. Ela amava Deus mais do que a mim. E eu me apaixonei por ela. Ele já era cristão? Sim. Sim, ele era cristão, sim. Convertido também aos 16 anos, na mesma idade que eu. Na igreja oficial? Não, Batista. E por que vocês, então, estão na igreja oficial? Então, não eu, ele não. Eu, porque eu estou trabalhando agora com o meu bairro, no bairro que nós moramos. É bem claro, Deus falou que eu iria trabalhar com o povo do meu marido, como eu falei. E, então, tem uma igreja perto de mim, que é a igreja presbiteriana. Eu acabei, na realidade, eu sempre trabalhei com os batistas lá por mais de 15 anos e continuo trabalhando com o pastor Bill. Pena que ele não entende o português. Mas ele vai estar assistindo esse programa. Eu vou estar traduzindo lá na Escócia também para ele. E continuo ainda trabalhando com a igreja Batista lá, muito link. Por sinal, é através dela que o pastor Marinho está vindo. Mas eu estou membro, no momento, da igreja do meu bairro, porque eu quero trabalhar com aquela comunidade específica. É um bairro com famílias desfuncionais, crianças com famílias, então, é importante que eu esteja ligada àquela igreja. Mas, como missionária, você trabalha com várias igrejas interdenominacionais, né? Então... Tá bom. A fala da irmã tem tornado bastante clara, né? A irmã Josineide falou que o liberalismo teológico penetrou nas igrejas, o cientificismo, o endeusamento da cultura humana, do iluminismo, todas essas coisas de dentro. Porque na sociedade, tudo bem, o mundo jaz maligno. O problema é quando isso entra para a igreja. Foi isso? Foi isso. Quando há dúvidas se realmente Jesus é o único caminho, é o que eu já ouvi falar, né? O relativismo, né? Não se existe mais nada absoluto, não se existem mais verdades absolutas. E quando ela vem em relação a Deus, até a ressurreição de Jesus, ela é duvidada. E, né? Então, é um perigo. Um perigo muito, muito grande. E aí a gente pergunta... Irmã, a senhora trabalha com famílias desfuncionais. A senhora mencionou aqui. Numa igreja bem tradicional, que é a igreja oficial da Escócia, que é a igreja presideriana. Até onde eu sei, não sei se ainda é assim, mas há uns 20 anos atrás, no domingo não abria nada comércio, coisa nenhuma, e os homens iam para a igreja de terno preto e camisa branca, com gravata preta, porque essa é a única roupa que se pode usar na igreja e tal, e não tinha diversão nenhuma. Ainda é assim? Não, não. A Escócia é de muita mudança hoje. E, pelo contrário, eu sei, na época de Eric Liddle, né? Conhece a história do grande missionário escocês. Realmente, ele deixou de correr. Ele não ganhou, né? A Ruagem de Fogo, é o filme que conversou. Sim, o filme. E ele preferiu perder a glória do que correr no domingo, realmente bem religioso e tudo. Mas hoje, muito diferente. A igreja que eu vou, pelo contrário, eles vão de short, de tênis, de... Pelo menos eles vão, né? Graças a Deus. Exatamente. Os que vão aos domingos são os crentes verdadeiros, né? Que vão todos os domingos. Quantas pessoas, mais ou menos? Na igreja que eu estou, ela é bem pequena. É uma congregação bem pequena. Eu estava trabalhando em uma bem grande, com os liberais, né? Trabalhei lá de 2014 a 2016, na igreja liberal, oficial da Escócia. Mas agora eu estou com a evangélica, que também ainda é a presbiteriana, né? Ela está dividida em dois grupos, mas eles se respeitam. E eu agora estou com os evangélicos da igreja presbiteriana, então, os que acreditam na Bíblia como palavra de Deus. E é completamente... Não, não tem nada disso, de vestir, se vestir de terno. Não, completamente diferente. E no caso das famílias disfuncionais? Elas são disfuncionais por causa, inclusive, dessa liberalização total de costumes. Como é que a irmã chega para o evangelho e fala, olha, isso aqui é pecado, isso aqui Deus não aceita, por isso que a sua família está desse jeito. Eles ouvem? Não, não é desse jeito que se prega o evangelho lá, e eu acho que aqui também no Brasil, né? Você tem que ter toda uma estratégia. Quando eu cheguei na Escócia e vi, eu pensei, como re-evangelizar a Escócia again, de novo, já que as igrejas estavam pequenas. E aí, como nós temos que estudar a cultura do país, e o missionário entra com as ferramentas da cultura da época. Então, quando eu cheguei ali com o Pastor Bill, em 2000, nós começamos o trabalho na Escócia. Eu, sabendo que Edimburgo é a capital da ciência e da arte, eu falei, arte, ok. Agora, em agosto, vai acontecer um dos festivais maiores da Europa, lá em Edimburgo, o mundo todo vem, é dança, teatro, música, e eles amam também o futebol. Eu olhe, eles dizem que eles só não são bons, não se classificam para a Copa do Mundo, os bichinhos dos escoceses, porque eles dizem que o tempo não ajuda lá, como aqui no Brasil, senão eles seriam como os brasileiros amam o futebol. Então, eu pensei, ok. Pastor Bill, quero o pastor escocês. O senhor aceita... Não bate no microfone. Desculpa. O senhor aceita a ajuda da Igreja Brasileira, que é uma população jovem muito grande, e lá exatamente o contrário, a população todas de cabelo branco, né, de velhos. Vamos fazer esse equilíbrio. O senhor aceita que a gente comece um projeto com dança, teatro, música, futebol. A gente traz brasileiros, que são vocacionários nessa área, não precisam ser missionários, pastores, mais jovenzinhos brasileiros, com esses dons, e eles vêm para estudar inglês e nos ajudam com o evangelismo no final de semana. Eles, sim. A igreja, recebemos quase uns 30. Viajamos todo o Brasil, São Paulo, Rio, vários brasileiros foram, e aí começamos o projeto Fazedores de Tendas, né, Tendmakers. E nós usávamos essa estratégia. Nós íamos até eles, íamos às escolas, íamos às praças públicas, íamos aos community centers, e aí aqueles jovens vinham e a igreja começou a lotar e eles ouviam o evangelho através daquilo que eles gostavam. Ou o futebol, ou a dança, ou o teatro, ou a música. Nós tínhamos e ainda estamos com esse projeto. A gente ensinava e passávamos uma mensagem do evangelho ao lado do ensino com essas famílias desfuncionais, que são famílias mais pobres. Trabalhamos com os pobres da Escócia. As famílias mais humildes tentando trazer uma ambição na vida daquelas crianças. Ao invés deles irem para o que os pais foram, que é as drogas, eles são, né, sabem que o problema do homem não é social. Lá na Escócia, eles conseguiram dar casa, eles deram educação, eles deram comida. Deus tinha falado bem claro que eu ia trabalhar com a pobreza diferente do que eu pensei que era a pobreza do pão. É a pobreza da alma. Eles não têm lá essa desigualdade social, o governo fez tudo, casa, comida, educação, mas o homem não mudou o espírito, então eles continuam nas drogas, pegando o dinheiro do governo e comprando a droga. E é essa pobreza que eles passam para o filho. O governo dá tudo, eles podem ter a melhor educação se eles quiserem, mas eles não vão por causa dessa falta de ambição natural de querer desenvolver e ser uma pessoa normal. Pelo contrário, eles vão no caminho dos pais, da droga, do álcool, da depressão, e chega o suicídio, né? Em Edimburgo, nós temos o maior índice de suicídio entre homens solteiros que acontece na cidade de Edimburgo, no Reino Unido. E aí, com essa estratégia, a irmã tem conseguido... E eles recebem o Evangelho? Eles ficam sabendo de Jesus e se convertem? E se convertem e eles gostam da cultura brasileira. Nós também formamos, fazemos trabalhos sociais com a cultura brasileira. A igreja enche quando a gente faz o que a gente chama Noite Brasileira. Então, a gente faz a música com ritmo de Bolsa Nova, a música evangélica, a comida brasileira. Eles amam, gostam muito os escoceses do Brasil. Nós também. E aí, nós passamos os testemunhos e temos visto, sim, pessoas se converterem. E começamos agora o Projeto Guitarra e nós vemos a metade das nossas crianças que vieram ao Projeto Guitarra. São crianças que não são de famílias cristãs, evangélicas. Elas vieram para aprender a música. nós levamos para uma conferência com o neto de Billy Graham, William Graham. Ele veio para Edimburgo. Nós fizemos uma caravana e eu convidei essas minhas crianças da guitarra, um projeto que acabamos de começar, ensinando guitarra, mas passamos a história da Bíblia. E convidamos os pais dessas crianças. E aí, quando nós estávamos lá, eu falei, será que vai funcionar agora no século XXI, Cruzada, o Billy Graham, esse tipo de coisa? Mas ele não usou o nome Cruzada, ele usou Celebrando a Esperança e trouxe uma banda New Boys do filme Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 2, conhece? Conheço. Trouxe a banda, que essa banda é lá na América, mas eles são australianos. E aí, eles fizeram um trabalho muito bonito e quando eu procurei meus adolescentes lá no estádio, todos eles, a metade daqueles adolescentes estavam todos lá na frente, rendendo as vidas deles, a vida deles a Jesus. Eu fiquei impressionada. Maravilhosa.